Ué, mamãe? O que a senhora está fazendo? Eu estou fazendo as unhas, filho. Você não está vendo? Ótimo, mamãe. Eu também quero que a sua pedicura faça as minhas unhas. Eu quero que ela também passe esmalte vermelho nelas, para mostrar aos seres inferiores que o poderoso Troll tem as unhas mais fabulosas do universo. E? A sua mãe está me pagando para eu fazer as unhas dela, sabia? Se você quiser que eu faça as suas unhas, você vai ter que pagar. Eu tenho certeza de que a mamãe não vai se incomodar de pagar você para fazer as minhas unhas também, não é mesmo, mamãe? Na verdade, eu vou sim, filho. Mamãe? Você não quer que as minhas unhas fiquem fabulosas? As suas unhas ficarem fabulosas não me interessam em nada, filho. Quer saber de uma coisa? Eu duvido muito que essa vadia fosse conseguir deixar as minhas unhas fabulosas. Eu vou pedir para o Jorge mesmo fazer isso para mim. Assim vai ser de graça. Você aguenta isso todo dia, Trollona? Não se preocupe com isso. Nada que um monte de chimeladas não resolvam. Não se preocupe com isso.